Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora no Collision Curse Que eu trouxe há mais ou menos uns 50 mil anos atrás Faz muito tempo que eu trouxe, a última vez, pelo que eu me lembro a gente conseguiu essa arma aqui de um carinha que tinha tentado nos eliminar Era um robô eu acho, não tenho certeza, mas a gente conseguiu esses equipamentos aqui e se a gente apertar Tab também temos mais algumas outras coisas Temos algumas comidas, aqui vocês podem ver a barra de vida, de sede, de fome, de estamina e de bateria Que a bateria serve para a gente colocar não só nas armas, mas também no caso binóculo aqui que a gente tem bem bonitão aqui para poder enxergar no escuro E também outras coisas, enfim A gente está aqui agora, caso você não tenha visto, eu vou deixar aí no tópico fixo e também no final do vídeo para vocês assistirem o primeiro episódio Faz muito tempo, então acredito que muita gente não tenha visto Mas a gente fez bastante coisa lá Mas bom, vamos seguir agora A gente é humano em uma ilha totalmente hostil Cheia de dinossauros e aparentemente robôs também Já que a gente enfrentou aquele cara lá e conseguiu pegar essa arma Vamos ver se a gente consegue encontrar humanos Ou se não a gente consegue encontrar outra civilização Tipo índios, tribais, sei lá Vamos ver né, vamos explorar Confesso que eu estou com medo um pouco Aqui, pelo que parece, está ficando de noite Então é perigoso a gente ficar aqui né, no meio do nada Opa Tem um cara ali na frente Caracarite, mal começou e já tem um cara ali na frente E aí, tudo bem? Vamos ver se tem mais alguém em volta Pelo que parece, não Vou ligar a lanterna aqui E aí cara, tudo bom? É amigo? Fica parado, cara Tem uma arma aí E tem uma arma na mão Caraca, é uma... E aí, tudo bem? Tá me tirando Ó, ele está cheio de coisa aqui ó Tem algumas informações Ele é legal, ele é do bem Ah, ele é do bem E aí, bora lá então, brother É pra te seguir? Vamos lá Eu acho que ele é brother Vamos ver Vem Vem cara, vamos lá Me siga Follow me Agora sim Caraca, sério Consegui um amigo No começo do episódio Olha que coisa E eu achei que só tinha robô aqui Interessante Também que eu não posso confiar muito nele A gente conheceu ele agora Mas parece que ele é brother Eu acho que ele está perdido tanto quanto eu Talvez ele queira sair aqui da ilha Tem isso Ih, está ficando de noite Bem de noite Daqui a pouco a gente vai ter que ficar com isso aqui ligado Tá Beleza, eu estou com o meu brother aqui Vou chamar ele de The Bob Um nome bem genérico Então a gente vai ficar explorando aqui Eu acho que o objetivo mesmo é sair E me lembra muito daquele filme do Predador Caso você tenha visto Você vai reconhecer do que eu estou falando Que é quando as pessoas são atiradas aqui no planeta E tem que sobreviver de alguma maneira Eu acho que é bem parecido com o Predador É Predadores na verdade Acho que é o nome do filme Vem Bob Vamos lá Vamos explorar esse lugar O que a gente tem que pegar A gente tem que pegar alimento para a gente comer A gente tem que pegar suprimento também Que é um alimento Eu só falei coisa redundante A gente tem que pegar bateria A gente tem que pegar arma A gente tem que pegar muita coisa Bob Acelera aí Bob Bob é muito lerdo Tá, vamos ver A gente pode ir para Oh, tem alguma coisa ali Vamos lá Bob Achei uma coisa aqui É pedra Bob Não achei nada Não achei nada Relaxa aí Eu achei que era uma arma ou alguma coisa Mas só uma pedra Bob Em meio a várias outras pedras que existem aqui nessa floresta Caraca, tá ficando muito escuro Estou com medo Mas não se preocupe O Bob está aqui para nos defender Certo, Bob? Não Tudo bem que o Bob, né Ele está segurando O Bob está segurando uma deserta Como se fosse um fuzil, né Esse Bob é... Olha o Bob ali A outra mão dele nem está pegando nada Mas ele quer fazer um gesto O Bob é estiloso O Bob é estiloso Respeita Olha, estou vendo fogo lá Pode ser alguma coisa importante Pode ser que tenha caído alguma coisa também Aqui na frente tem umas luzes Mas pelo que parece Deve ser da lava que tem aqui em volta Não, é fogo mesmo É só fogo Tá, vamos lá Bob Chega aí Será que a gente consegue encontrar outros Será que os robôs são os inimigos E os humanos são os amigos? Pode ser isso também Mas pode ser que a gente encontre aí os humanos do mal Malignos Estou vendo bastante Parece até que alguém botou fogo aqui Vamos lá Bob Continua aí Não desiste Deixa eu ver se estou com fome Tá Eu posso usar, né Vamos ver Tá, usei Não fiquei infectado? Não, não fiquei infectado Tudo é boas Bob é um cara amigável Aparentemente respeitado Tá perdido assim como eu Só queremos sair desse lugar Olha o que eu encontrei, pessoal Ali embaixo Olha que bonito Ele tá olhando pra gente ainda Tá atravessando a água Caraca, muito bonito esse dinossauro Familiar aí, né De um ceratopsídeo Familiar do trike Vamos lá Bob Ainda temos muito que andar Não dá pra ficar contemplando aí Os dinossauros que a gente vê No meio do caminho Vamos lá Tá tranquilo por enquanto Nenhum perigo Nada Nenhum som também Tipo de carnívoro Ou de humanos Por enquanto Está muito silencioso Opa O que foi isso? Bob, problemas Bob, problemas Eu ouvi raptor Bob Cadê você Bob Vem aqui Bob O que o Bob Tá fazendo? Ô Bob Volta aqui É pra cá O que o Bob Tá O Bob Tá fugindo É o medo do Bob Bob Está aqui Para nos Defender Calma Bob Eu posso defender a gente Não se preocupa Volta aqui O que que tu tá indo Cara? É pra cá Para de andar Bob Caraca O Bob Ficou com medo De um som Bota medroso Esse Bob Vem Bob Aí ó Deixa eu apertar F Nele aqui Let's go Não, não Não quero que ele se separe De mim O Bob é muito especial Venha Bob Acho que ele não tá mais com medo Rolou o dinossauro andando É aquele que a gente viu agora Caraca O Bob Ficou com medo De um grito De um raptor Relaxa Bob A gente tem aqui uma arma Que vai proteger a gente Não se preocupe Eu tenho que ver Onde é que eu vi Eu ouvi esse raptor Pra cá Foi bem aqui do lado Tá, mas não tem nada ali Isso tem um dinossauro Ih, rapá Caraca Bota escuro Que tá, velho Agora Agora sim Vem, Bob Temos que sair Já tá muito escuro Caraca Que susto Toma Não Protege o Bob Socorro O que que houve? Não tô vendo nada Ah Ah Socorro Ah Tô ferido Ah Socorro Bob 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 Eu estou vendo ele Estou Ah 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 Que que é isso Que que aconteceu Caraca A gente foi arrastado Pelo raptor Cadê o nosso amigo Bob Bob Onde está você? Onde está o Bob? Será que o raptor Matou o Bob? Será que ele foi levado Pelo raptor? Será que ele fugiu? Será que os humanos Encontraram ele? Eu dormi por bastante tempo Já tá até de dia Caraca Onde é que foi o Bob, velho? Onde é que foi parar? Nossa A gente tá perdidaço Agora O raptor Acabou atacando a gente E levou Pro ninho aqui Acredito que aqui Seja o ninho, né? E agora Eu estou perdido Novamente Sozinho Dessa vez O Bob Desapareceu Vamos fazer um Em busca do Bob Perdido Caraca, velho Deixa eu aguentar Minha vida aqui Minha vida Tá na metade ainda E eu também Não tenho muita Ih, rapá Deixa eu usar isso aqui Não sei pra que serve Ah Tá Estamina Imediata A gente não precisa disso Temos que encontrar o Bob O Bob Desapareceu Perdemos ele Pode ser que a gente encontre Em algum momento Eu espero Que ele esteja bem Na verdade Uma hora depois E aí, cara Amigo 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 Inimigo Vai com calma Se afasta Se afasta, cara Se afasta Cadê o outro? Ai, cara Nossa, desculpa, cara Eu tive que fazer isso Você veio pra cima de mim Correndo Cara, vocês viram? Eu me virei de costas E o cara Veio correndo A toda velocidade Querendo me eliminar Ó, tem inventário Aqui, ó Tenho que olhar Porque ela tem Outro cara Tem que ficar Deu olho Vamos ver Tá, ele tem Isso Vou pegar tudo Ah, aquele outro Cara deve ser O amigo dele Ó, brotou mais De um lá, ó Os caras Estão se matando Ali, véi Olha Estão se matando Que isso Que isso, véi Desculpa, cara Mas você vai ter que dormir Eliminado Dorme aí De boa Caraca Que que é isso Que que tá acontecendo aqui Os caras Simplesmente Começam a se atacar Opa Parece que tem comida Aqui, ó É que Eu não quero dropar Eu quero pegar as coisas Do meu inventário Deixa eu recarregar aqui Beleza Um dia a gente vai te achar, Bob Vamos encontrá-lo Custe o que custar Tá, eu tô ouvindo Alguma coisa aqui Estegossauros Vamos ali ver Caraca O estegossauro aqui Será que é muito hostil? Olha que bonito Ele tá de rabo pra mim Oh, oh, oh Relaxa aí Calma Não vou me aproximar muito Vamos sair Tem o que aquilo ali Ah, é uma planta Achei que era um cara na água Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda for inscrito Se você gostou E quer achar o Bob Por favor, deixe seu like Então Até mais E tchau Fui, galera